A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 43 a 45 Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia Então Jesus disse a seus discípulos Prestaibem atenção as palavras que vou dizer O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia O sentido lhes ficava escondido De modo que não tinham como entender E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto Nosso Senhor vai abrindo o coração para os seus discípulos Ajudando-os a entender o alcance da profissão de fé que tinham feito Eu penso nos santos Como experimentaram esse progresso na compreensão de nosso Senhor E na vida de todos nós Hoje é dia de São Vicente de Paulo Santo da caridade Se imaginarmos tudo aquilo que este homem passou Incompreensão, perseguição, sofrimento, carência de tudo Amor aos pobres, paixão por aqueles que passavam as situações mais difíceis E quanto maiores eram os problemas Mais São Vicente tinha a clareza em seu coração da fé que professava O que deve acontecer também conosco O anúncio da cruz O anúncio dos problemas a serem enfrentados e resolvidos Nada pode esmurecer aquela pessoa que professa a fé autêntica em nosso Senhor Jesus Cristo Nada Estejamos dispostos e prontos a tudo Tudo aquilo que o Senhor nos permitir na vida E saibamos abraçar como cruz, como participação no mistério de nosso Senhor Jesus Cristo É a proposta que a palavra de Deus nos faz A partir desse evangelho tão forte, tão exigente que nós ouvimos agora Os discípulos de Jesus custaram para entender Foi necessário depois que viesse o Espírito Santo E o Espírito Santo vem também em nosso auxílio, em nossa ajuda Para compreendermos mais e melhor a palavra de Deus Palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto